Fique agora com as emoções do capítulo 76 de A Infância de Romeu e Julieta, nesta segunda-feira, dia 21 de agosto. Após Karen se declarar para o Romeu, Romeu afirma que são apenas amigos, e que nunca viu ela de outro jeito. Karen fica sem graça e pede sigilo do Romeu sobre o assunto. Fred se explica para Glaucia que foi para o bar karaokê, porque anda muito estressado. Fred revela que Vera estava presente no local, Glaucia tem medo dela revelar ao pai. Na casa de Julieta, Lívia e Theo revelam aos amigos que terminaram, e que agora serão apenas amigos. Os amigos ficam sem entender. Em seu quarto, Karen chora e se questiona da humilhação do pedido de namoro. Julieta, Lívia, Theo e Patrick vão ao restaurante do armazém, e todos ficam impressionados com a comida. Em conversa com seu pai Bernardo, Romeu revela que a Karen se declarou para ele, porém, ele não gosta dela. O jovem pede ajuda ao pai sobre o que fazer. Após o fim do treino, Mauro convida Mari para um jantar. Mariana fica confusa, mas demonstra interesse no judoca. Daniel hospeda Bassanio em sua casa por um tempo. No sec, Enzo encontra Theo. Theo a repreende, e diz que ele não é seu pai para ficar em sua cola. E aí Legenda por Sônia Ruberti